Olá, alunos! A nossa aula de hoje é contrato preliminar, que está previsto entre os artigos 462 a 466 do Código Civil. E contrato preliminar nada mais é do que aquele contrato que pode vir a ser realizado antes do contrato definitivo. Nós estudamos as formas de realizar contrato através das suas classificações e estudamos antes disso a formação do contrato. Na formação do contrato, nós vimos que nós temos contratos, os contratos podem ser formados, perdão, através da primeira fase, que é a fase de negociações preliminares, aquela fase de pontuação, onde há as tratativas a serem realizadas a respeito do contrato. Nós temos a fase de proposta ou de oferta, nós temos a fase de contrato preliminar e então a fase de contrato definitivo. É importante que se diga que o contrato preliminar não é obrigatório. As partes realizam comumente quando vão realizar a modalidade de contrato compra e venda. E aí a gente tem dois tipos de contrato preliminar. A promessa e o compromisso de compra e venda. Fora isso, é um pouco mais difícil que as pessoas venham a realizar contrato preliminar. E o que é o contrato preliminar? O contrato preliminar é aquele contrato onde constam todos os requisitos essenciais do contrato definitivo, com a exceção da forma, mas que tem como objetivo a realização de um contrato principal. Então, o único objetivo do contrato preliminar é a realização de um contrato principal. Ele vai ser realizado nos moldes do definitivo, não precisando ter a mesma forma de contrato definitivo. Quais são os sinônimos que a gente tem para contrato preliminar? Compromisso ou contrato preparatório, promessa de contrato, pré-contrato ou pacto de contraem? O contrato preliminar é aquele que as partes se obrigam a concluir no futuro um determinado contrato chamado de definitivo, no qual as partes já concordaram quanto aos seus elementos essenciais, porém vão retardar os seus efeitos. Eu posso dar como exemplo aqui a compra e venda de um bem móvel, de uma casa. Eu vou realizar a compra e venda de uma casa e essa parte contratual que está ali nesse contrato junto comigo não tem a possibilidade de realizar essa compra e venda agora, mas ela quer muito esse bem objeto da compra e venda que nós vamos realizar. É por isso que nós realizaremos um contrato preliminar, onde nós firmaremos aquele compromisso ou aquela promessa de que vai haver a realização do contrato definitivo e aí aquela parte que não pode agora realizar o contrato definitivo vai estar assegurada de que no futuro será o comprador daquela casa, daquele bem móvel. O motivo, ele é íntimo, ele não precisa ser revelado, mas as partes podem realizar o contrato preliminar se assim quiserem e é mais fácil que realizem, é mais comum que seja realizado na modalidade compra e venda, tá certo? De bens imóveis. Aquele que por via do qual ambas as partes ou a uma delas se comprometem a celebrar mais tarde outro contrato que será chamado de contrato principal. É a isso que a gente chama de contrato preliminar, tá certo? É um esboço do que vai haver ali no contrato definitivo. Como eu disse a vocês, é comum que esse contrato preliminar seja realizado na modalidade compra e venda de bens imóveis. E se eu estiver diante do contrato preliminar na modalidade de compra e venda de bens imóveis, eu vou poder chamar esse contrato preliminar de compra e venda ou de compromisso ou de promessa de compra e venda. Professora, qual é a diferença do compromisso para a promessa? O compromisso, gente, ele pode ser revogado. É possível que eu volte atrás. Na promessa, não. A promessa de compra e venda, a gente chama de promessa irrevogável de compra e venda. Eu vou realizá-la nos negócios jurídicos irretratáveis, onde eu não posso poder voltar atrás. Já o compromisso de compra e venda é o contrato preliminar, onde se admite o arrependimento. Eu posso exercitar o meu direito de arrependimento. Eu posso executar aquela minha cláusula de arrependimento, tá certo? Lá no 463 não vai haver diferenciação entre um e outro, mas o contrato preliminar na modalidade compra e venda de bens imóveis vai poder ser compromisso ou promessa. Se eu estiver diante da impossibilidade de voltar atrás da promessa de compra e venda, se eu puder exercitar o meu direito de arrependimento e aí voltar atrás desse contrato definitivo, eu tô diante do compromisso de compra e venda, tá certo? Esse contrato preliminar, gente, ele tem que obedecer a requisitos. Requisitos objetivos, requisitos subjetivos e requisitos formais. Os requisitos objetivos são aqueles pertinentes a todos os contratos, a todos os negócios jurídicos que estão lá previstos com os requisitos de validade lá no 104 do Código Civil. Quanto aos requisitos objetivos, as exigências são que o objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável. Quanto aos requisitos objetivos, a exigência é de que aquela parte tenha capacidade para realizar aquele contrato preliminar. Exige-se capacidade genérica para a vida civil. Os contratantes devem ter aptidão para alienar. Então, como requisito objetivo, o meu objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável. Como requisito subjetivo, eu tenho que ter um agente capaz, são os requisitos que estão lá no 104. E também está presente como requisito de validade aqui no contrato preliminar e vem lá os requisitos de validade do negócio jurídico do 104, requisito formal. Aqui é uma diferenciação entre o contrato preliminar e o contrato definitivo. Por quê? O contrato definitivo, o contrato preliminar, perdão, não precisa apresentar a mesma forma do contrato definitivo. A forma para a realização do contrato preliminar é livre, que é a regra geral na realização, na formação dos contratos. Nós vimos isso quando estudamos a classificação do contrato. O artigo 462 não exige que o contrato preliminar seja firmado com os mesmos requisitos formais que são exigidos lá para o contrato definitivo. O artigo 463, no seu parágrafo único, exige a formalidade do registro público se eu quiser que esse meu contrato preliminar valha contra terceiros. Então, o que é que ocorre aqui? O requisito formal para que o contrato preliminar se opere, para que ele se efetive, é de que a forma é livre. Eu não tenho que realizar o meu contrato preliminar, na mesma forma de realização do contrato definitivo. No entanto, se eu quiser que ele valha contra terceiros, eu tenho que obedecer esse requisito formal lá do registro público para ele valer contra o terceiro, tá certo? Passando adiante, nós temos a redação do artigo 462. E ele diz que o contrato preliminar, com a exceção da forma, deve conter todos os requisitos essenciais do contrato definitivo a ser celebrado. Então, o que é que ocorre aqui? Quanto à forma, na ausência de determinação legal, o meu contrato preliminar pode ser realizado de qualquer forma. No entanto, eu tenho que observar aqui, a forma escrita, se eu quiser que esse meu contrato preliminar, ele valha como efeito de prova, e se eu quiser que o meu contrato preliminar, ele tenha efeitos de registro, tanto para que ele se opere contra terceiros, como para que eu venha, através do 1417, venha a exigir esse bem, venha a adquirir esse bem de maneira forçada, através do 1417, que eu vou explicar adiante. Então, a forma é livre para a realização do contrato preliminar, no entanto, eu tenho que obedecer a formalidade do meu contrato ser escrito, se eu quiser que ele tenha efeitos de registro, e aí valha contra terceiros, ou se eu quiser, no futuro, exigir o cumprimento forçado desse contrato preliminar, e adquirir aquele bem, e tomar aquele bem objeto do contrato preliminar para mim, e também, se eu quiser que ele valha como efeito de prova, porque o 462 é claro, o contrato preliminar, ele tem que ter todos os requisitos essenciais do definitivo, com a exceção da forma. A forma do meu contrato preliminar é livre, mas, se eu quiser que o meu contrato preliminar valha como prova, ele há de ser escrito, e se eu quiser que esse meu contrato preliminar tenha efeitos de registro, eu também vou querer que ele seja escrito. Aqui, em relação ao efeito de prova que eu quero dar a esse meu contrato preliminar, eu chamo a atenção de vocês para o artigo 227. Ele teve o seu capto revogado, e não existe mais a valoração da prova testemunhal, porque na ausência da prova escrita, eu poderia ter utilizado a prova testemunhal, mas o seu parágrafo único ainda está em vigor, dizendo que não há mais a necessidade de que eu venha valorar essa prova testemunhal, que antes tinha um valor acima de 10 salários mínimos. Se não existe mais, a prova vai valer, e com o advento do CPC de 2015, todas as provas têm o mesmo valor, sejam elas testemunhais ou escritas, o seu pesamento dessas provas será o mesmo, tá certo? Repetindo, a forma do meu contrato preliminar é livre, não tem que ser igual ao definitivo. Ah, professora, mas eu realizei um contrato preliminar na modalidade compra e venda de bem imóvel, e o meu imóvel tem um valor acima de 30 salários mínimos. No contrato definitivo não há exigência formal de que haja escritura pública? Sim, mas no contrato preliminar o 462 é claro, e diz que a forma do contrato preliminar não precisa ser igual à forma do contrato definitivo. Então, o meu contrato preliminar eu não preciso levar a registro, mas no definitivo eu vou ter que levar por conta dessa observância aí da formalidade, já que o bem tem um valor acima de 30 salários mínimos, tá certo? Eu só vou deixá-lo escrito, se eu quiser usá-lo como prova, e se eu quiser dar a ele efeitos de registro. Do contrário, a forma é livre, o meu contrato preliminar vai ter todos os requisitos essenciais do contrato definitivo, com exceção da forma. Assim diz o 462, tá certo? Gente, o 463 vem nos dizer que, concluído o contrato preliminar, com a observância dos requisitos essenciais e a exceção da forma, lá do artigo 462, o artigo antecedente, concluído o contrato preliminar, e desde que dele não conste uma cláusula de arrependimento, quaisquer das partes têm o direito de exigir a celebração do contrato definitivo, assinando um prazo para que a outra cumpra. O que é que esse artigo vem nos dizer? Todo contrato preliminar, ele nasce com o objetivo de se tornar definitivo. Então, esse contrato preliminar, ele não pode durar eternamente. Sendo ele cumprido, estando ele ok, e não tendo cláusula de arrependimento, as partes vão poder exigir a celebração do contrato definitivo, assinando um prazo para que essa outra parte venha cumprir aquilo que se comprometeu lá no contrato preliminar. O parágrafo único do 463, ele nos dizia que o contrato preliminar, ele deve ser levado ao registro competente. Esse registro competente, nós já vimos aqui no slide anterior, que ele vai servir para dar esses efeitos de registro ao contrato e também para valer contra terceiros. Então, se eu quiser que o meu contrato preliminar, ele valha contra terceiros, eu devo levar ele a registro, tá? O que é que ocorre aqui como regra geral no contrato preliminar? O contrato preliminar, via de regra, ele é sempre irrevogável. A possibilidade de revogá-lo é uma exceção. E essa revogabilidade, ela há de ser expressa. Então, é possível que haja cláusula de arrependimento dentro do meu contrato preliminar? Sim, é possível, mas ela é uma exceção. E essa cláusula de arrependimento, ela tem que vir expressa. Porque, no silêncio do contrato, vai se aplicar a regra geral. E a regra geral é que eu não posso voltar atrás nos contratos preliminares. A irrevogabilidade é a regra. No entanto, essa cláusula de arrependimento, ela vai perder a eficácia, se eu a tiver colocado no contrato, se aquela parte contratual cumpriu com todas as suas obrigações. Aquela parte contratual, eu poderia exercitar o meu direito de arrependimento, a minha cláusula de arrependimento, se já tiver cumprido com o seu papel, se já tiver cumprido com a sua obrigação, não poderá ser frustrada na realização de um contrato definitivo. É possível que o contrato para eliminar seja revogável? Sim, é uma exceção. Tem de vir expressa no contrato. Mas é possível, sim, exercer o direito de arrependimento. Eu só não vou poder exercer esse meu direito de arrependimento se a outra parte já cumpriu com tudo aquilo a que se comprometeu no contrato. Porque aí, gente, seria abusar da boa-fé daquela parte. Seria agir de má-fé, querendo que tudo aquilo que aquela outra parte fez fosse desconstituído e esse contrato não viesse a ser realizado. Então, a cláusula de arrependimento pode perder a sua eficácia, sim, perante o comportamento contratual da outra parte. Porque se a outra parte já cumpriu com tudo o que deveria ter cumprido, já está quito com suas obrigações contratuais, eu não vou poder mais voltar atrás e a minha cláusula de arrependimento perde a eficácia. Outra observação é em relação à promessa de compra e venda, que é irrevogável, que é a regra geral, aqui dentro do contrato preliminar. A promessa de compra e venda irrevogável vai conferir aquele promissário comprador um direito real de aquisição do bem. Gente, é aquele direito que eu disse a vocês que deveria observar a formalidade escrita se eu quisesse exercê-lo. Se eu quero exercer esse meu direito real de aquisição de propriedade, eu quem? Aquele promissário que estou dentro da promessa de compra e venda irrevogável, se eu quero fazer valer aquela promessa que não poderia ter sido, não poderia ter voltado atrás perante aquela parte que não cumpriu e nada implente, eu tenho esse direito real de aquisição do bem. Então, eu vou forçar você, você parte e nada implente do contrato preliminar, na modalidade promessa de cumprimento, que é irrevogável, a me dar aquele bem. Porque eu tenho o direito real de aquisição sobre aquele bem. Vejam vocês como é forte essa promessa no contrato preliminar de compra e venda de bens imóveis. Essa promessa de compra e venda, ela é irrevogável a ponto de que essa parte, esse comprador, essa parte negocial, ela possa exigir o bem e tomá-lo das mãos do vendedor. Porque para aquela parte, que é o comprador na promessa de compra e venda, surge aí um direito real de aquisição daquele bem. Direito esse previsto lá no 1417, onde nós vimos que para efeito de registro é preciso que também eu possa exercer esse direito real de aquisição do bem. Nós vimos que para que o nosso contrato preliminar ele tenha efeitos de registro, seja para valer quanto a terceiros e seja para exercer esse direito real de aquisição do bem, é preciso que ele esteja registrado. Certo? Porque a regra geral é contrato para eliminar não tem que ter a mesma forma de definitivo, mas ele vai ter que ser escrito se eu quiser que ele valha como prova e ele também para ter esses efeitos de registro vai ter que ser escrito. Quais são esses efeitos de registro? O direito real de aquisição do bem é um desses direitos de registro. Isso significa dizer que se uma promessa de compra e venda que é irrevogável, que é irretratável, onde aquela parte contratual não pode voltar atrás, não for cumprida, surge para aquele comprador um direito real de aquisição do bem. Então, ele vai ali e toma aquele bem daquela parte vendedora, daquele alienante, porque ele já adquiriu ali um direito real de aquisição do bem. Tá certo? Gente, eu tenho dentro da promessa de compra e venda duas modalidades. Eu disse a vocês que eu tenho a promessa de compra e venda e o compromisso de compra e venda. Disse a vocês também que promessa e compromisso são os nomes que a gente dá aos contratos preliminares de compra e venda de bens imóveis. Os contratos preliminares, eles podem ou não ser usados pelas partes contratuais, mas, via de regra, comumente, eles são utilizados para a realização de compra e venda de bens imóveis. Nessa compra e venda de bens imóveis, eu tenho a promessa de compra e venda, que é a regra geral do contrato de compra e venda de bens imóveis, que diz que essa compra e venda é irrevogável, ela é irretratável. E eu também tenho o compromisso de compra e venda, onde eu posso exercer o meu direito de arrependimento. Lembrando que esse meu direito de arrependimento, essa cláusula de arrependimento, ela perde a eficácia se a outra parte contratante já cumpriu por todas as suas obrigações no contrato. Mas, voltando aqui, dentro do contrato preliminado e compra e venda, eu tenho a promessa e o compromisso. Na promessa, existe a irrevogabilidade, não há como me arrepender. Surge até o direito real de aquisição do bem lá do 1417 para esse comprador. E quais são as modalidades de promessa? Quais são as modalidades de contrato preliminado e compra e venda de bem imóvel que são irretratáveis? Eu tenho a promessa unilateral e eu tenho a promessa bilateral. Na promessa unilateral, o que é que ocorre? Ocorre a faculdade de exigir o cumprimento de uma das partes apenas. Então, a faculdade de exigir o cumprimento da obrigação é só de um. Por isso que é a promessa unilateral. A outra parte contrai a obrigação cujo adimplemento fica subordinado à vontade de quem pode exigi-lo. Então, na promessa unilateral, só uma das partes pode exigir o cumprimento da promessa. Só uma das partes pode converter aquele contrato preliminar em contrato definitivo. e a outra parte cabe estar ali subordinado à vontade daquele que pode exigi-lo. Eu coloquei como modalidade de promessa unilateral para vocês a opção de compra onde alguém vai se subordinar à forma de realizar aquela compra. A venda a contento que é aquela venda que tem uma condição suspensiva que é o contentamento à vontade daquela pessoa de comprar. Nós realizamos de um turnamento essa compra e venda a contento. Quando a gente entra numa loja para comprar algo a gente só leva aquilo que gosta. Isso é compra e venda a contento. Temos também a promessa dos contratos de empréstimo mútuo e comodato. Os contratos de empréstimo podem estar na modalidade mútuo e na modalidade comodato. Qual é a diferença? No mútuo o objeto é fungível substituível aquele dinheiro que eu empresto que vai ser devolvido através de outra nota não aquela que eu emprestei que tem o mesmo gênero qualidade quanto o dado. E eu tenho a modalidade comodato que é aquela modalidade de empréstimo onde o objeto é infungível insubstituível eu empresto o meu carro a alguém e quando eu realizo o empréstimo desse carro essa pessoa tem que me devolver o mesmo carro não pode ser outro carro de mesma cor de mesma marca tem que ser aquele carro essa é a diferença do mútuo para o comodato. Existe a modalidade de promessa unilateral onde há a faculdade só um exigir o cumprimento da obrigação tanto nessas promessas de contratos de empréstimo seja mútuo ou comodato como na opção de compra como na venda a contempo. Unilateralmente apenas uma das partes vai poder exigir o cumprimento daquela obrigação ficando a outra subordinada à vontade da parte que pode exigir. Além dessa promessa unilateral eu tenho a promessa bilateral e aqui cada uma das partes vai poder exigir a execução do contrato que foi firmado. Os exemplos que eu coloquei para vocês de promessa bilateral onde ambas as partes vão poder exigir a execução do contrato firmado é a promessa de venda que pode conter uma cláusula de arrependimento ou ser irretratada. Aqui no contrato de compra de venda eu vou poder bilateralmente fazer com que ambas as partes possam vir a cumprir a exigir o cumprimento desse contrato preliminar convertendo em contrato definitivo. Vamos passar adiante a análise aqui dos artigos 463, 464 e 465. O 463 e o 464 nós já vimos é uma repetição do que eu venho dizendo aqui a vocês que nessa promessa de compra e venda nessa promessa nesse contrato preliminar ele é realizado com o intuito da realização de um contrato definitivo. Ele não é feito para que a outra parte fique adieterna ali esperando. Se ela não pode viver esperando a realização desse contrato definitivo é possível que essa parte ela venha a exigir a conversão do contrato preliminar em definitivo. Pode se valer uma execução de cumprimento forçado dessa obrigação. Em relação ao 463 temos aqui o parágrafo 1 que interpreta no sentido do registro competente a que deve ser levado esse contrato preliminar se eu quiser que ele valha contra terceiros. Está certo? Ainda que o contrato preliminar não esteja registrado ele gera obrigação de fazer entre as partes. Por que eu coloquei essa observação aqui? Ah professora eu só vou poder exigir que aquela parte contratual cumpra com o que se obrigou no contrato preliminar se ele tiver registrado não o registro competente nós já vimos aqui que ele gera alguns efeitos o efeito de poder valer contra terceiros e o efeito que gera lá no 1417 o direito real de aquisição do bem é para isso que a gente vai registrar os nossos contratos preliminares gente é lógico que ao registrar um contrato preliminar eu obtenho uma maior segurança até porque se ele alcança terceiros eu posso diretamente ir até aquele terceiro que entrou num negócio jurídico que pode até ter entrado de boa fé sem saber que havia ali em cima daquele bem objeto do contrato que ele realizou uma promessa de contrato o que eu quero dizer aqui com essa observação do parágrafo único é que independentemente de registro ou não desse contrato preliminar o contrato preliminar ele é feito para ser cumprido e se ele é feito para ser cumprido as partes tem que fazer valer com as suas obrigações tá certo não é porque não foi registrado que ele não tem validado ele tem validado sim e ele pode se valer sim aquele compromissário de execução específica tá certo aquela parte contratual se ele não faz valer cumprir a obrigação cuja qual se subordinou através do contrato preliminar vem o 465 nos dizer que a inadimplência da obrigação vai gerar perdas e danos em relação ao objeto da promessa então se eu sou frustrada na realização daquele contrato preliminar se aquele contrato ele não se torna definitivo é possível que eu venha a ser ressarceita por perdas e danos tá certo é uma responsabilidade civil que surge aí para essa parte inadimplente no contrato preliminar gente a gente tem também o artigo 464 o contrato preliminar ele é pequeno ele se inicia no 462 ele se encerra no 466 mas aqui no 4664 a gente fala de prazo o que é que esse artigo 464 diz esgotado o prazo poderá o juiz a pedido do interessado suprir a vontade da parte inadimplente conferindo um caráter definitivo ao contrato preliminar salvo se a isto se opuser a natureza da obrigação o que é que isso significa dizer que o contratante que foi afetado pelo inadimplemento da outra parte ele pode tanto pedir resolução em perdas e danos como ele pode pedir o cumprimento forçado da obrigação o 465 ele fala da possibilidade de se resolver em perdas e danos ele diz que se o estipulante não der execução ao contrato preliminar pode a outra parte considerá-lo desfeito e pedir perdas e danos então aqui gente são duas situações apresentadas pelo 464 e pelo 465 que estão frente a inadimplência daquela outra parte quando aquela outra parte não cumpre o que pactou no contrato para eliminar são duas possibilidades que a parte contratante afetada pela inadimplência da outra pode ter a primeira possibilidade é considerar o contrato desfeito e resolvê-lo em perdas e danos então eu considero que aquele contrato preliminar ele não tem mais efeito ele vai ser desfeito e eu posso pedir perdas e danos para ressarcir a frustração daquela minha expectativa de realização de contrato definitivo ou então eu posso insistir na realização daquele contrato preliminar eu posso insistir na conversão daquele contrato preliminar em definitivo e insistindo nessa conversão eu vou exigir o cumprimento do contrato quando eu exijo o cumprimento do contrato o que é que vai acontecer aqui o juiz a depender da natureza da obrigação se essa obrigação não for personalíssima pode vir a suprir a vontade da parte inadimplente e conferir aquele contrato preliminar um caráter de contrato definitivo porque o juiz ele entra aqui na inércia daquela parte contrária e ele age como se no lugar da parte contrária estivesse então ele não está apenas ressacindo aquela parte que foi frustrada na realização do contrato preliminar mas ele integra aquela relação e ele faz as vezes do inadimplente para que o inadimplente se a natureza jurídica da obrigação permitir se não for personalíssima para que aquele inadimplente seja representado ali pelo juiz que vai fazer as vezes de parte contratual que vai cumprir aquela obrigação ali nos modos de contrato preliminar então se há o descumprimento da obrigação perante o contrato preliminar a parte contratante afetada ela tem duas possibilidades lá no 464 ela pode exigir o cumprimento forçado e aí o juiz vai suprir a vontade daquela parte a pedido da parte que foi frustrada e vai converter aquele contrato preliminar em definitivo a não ser que a natureza do contrato não permita que seja uma obrigação de punho personalíssimo onde a única pessoa que pode via cumprir aquele contrato aquela obrigação seja a parte contratual mas não sendo assim se não for um contrato personalíssimo o juiz ele pode substituir a inércia daquela parte contrária e não vai apenas ressarcir aquela parte que foi frustrada com perdas e danos e sim converter o contrato preliminar em definitivo mas pode ser que aquela parte contrária que foi frustrada perante a inadimplência de mandar as partes no contrato preliminar não queira exigir o cumprimento forçado pode ser que ela queira desistir ela não tem mais o interesse em continuar com aquele contrato preliminar e vendo a inércia da outra parte vendo que aquela parte está sendo inadimplente com relação a converter esse contrato preliminar em definitivo afinal de contas todo o contrato preliminar ele nasce para se tornar definitivo pode ser que ela venha a desistir do contrato se ela desiste do contrato essa parte prejudicada pelo inadimplemento da outra ela vai considerar o contrato desfeito e ao considerar o contrato desfeito ela pode pedir perdas e danos gente é importante aqui deixar claro que utilizando-se da parte contratante afetada pelo inadimplemento do 464 ou do 465 ela vai poder pedir acumulado a esse cumprimento forçado acumulado a essa resolução perdas e danos observação que eu coloquei para vocês aqui em ambos os casos os pedidos podem ser acumulados com o pedido de condenação do devedor ao pagamento de idenização por prejuízos sofridos pelo credor então eu vou poder me utilizar do 465 eu vou poder pedir perdas e danos mesmo que eu esteja querendo o cumprimento daquela obrigação a parte contratual o contrato preliminar ela está sendo inadimplente que alternativa eu tenho eu parto prejudicada ora ou você vai se valer do 464 ou você vai se valer do 465 o 464 ele exige o cumprimento da obrigação e ao ser o juiz notificado de que a parte interessada quer o cumprimento forçado ele vai fazer as vezes de parte inadimplente e ele vai suprir a inércia dessa parte inadimplente e ele não vai apenas ressarcir a parte prejudicada pela inadimplência mas sim converter o contrato que era preliminar em definitivo é como se ele agisse em nome da parte quando eu peço o cumprimento forçado do meu contrato preliminar quando eu parto prejudicada pela inadimplência da outra parte quero o cumprimento forçado eu estou pedindo senhor juiz por favor converta o contrato preliminar em definitivo supra a inércia dessa parte que está ali com o inadimplente o juiz vai fazer isso se aquela obrigação ela não for personalista porque se ela for personalista ele não pode entrar no lugar da parte inadimplente e além de ressarcir fazer valer ali aquela inércia suprir a inércia da parte tá certo além de pedir o cumprimento forçado eu parto prejudicada pela inadimplência da outra parte contratando o contrato preliminar eu posso considerar aquele contrato como resolvido eu posso considerar aquele contrato como desfeito porque eu não tenho mais o interesse em continuar com aquela contratação porque aquela parte tá sendo inadimplente pra mim aquele contrato vai ser considerado como desfeito tudo bem o 465 me possibilita o que eu quero frisar aqui pra vocês é que ou me utilizando o 464 pedindo ao juiz que supra a inércia que converta o contrato preliminar em definitivo ou agindo pela via do 465 considerando o contrato desfeito em ambos os casos eu vou poder pedir perdas e danos perdas e danos tá previsto lá no 465 eu vou ler novamente se o estipulante não der execução ao contrato preliminar poderá a outra parte considerá-lo desfeito e pedir perdas e danos a professora mas não tem a menção de perdas e danos no 464 não importa o 465 ele fala de perdas e danos e eu vou poder pedir perdas e danos se eu quiser considerar o contrato desfeito perante o inadimplemento da parte contratante mas lá no 464 quando eu exijo o cumprimento forçado e o juiz vai converter esse contrato preliminar em definitivo eu também vou poder pedir perdas e danos tá certo as duas possibilidades que restam aí pra parte contratante prejudicada vão envolver perdas e danos gente a gente vai chegando ao final dos contratos dos artigos que tratam desse contrato preliminar e a gente tem o artigo 466 que é o artigo aí que vem encerrar o artigo 466 ele diz o que se a promessa de contrato for unilateral eu tenho a promessa unilateral e a bilateral qual é a diferença da unilateral na promessa unilateral é uma das partes que vai caber a exigência do cumprimento daquela obrigação da conversão do contrato preliminar pra definitivo essa promessa quando é unilateral faz com que o credor deva se manifestar no prazo que foi previsto porque se passado o prazo ele quiser se manifestar ele já perde aquele direito de exercer essa promessa unilateral ele tem que estabelecer o cumprimento no prazo até porque gente aquele que está esperando que está subordinado que a outra parte na promessa unilateral aquele que espera a exigência do cumprimento aquele que espera o sinal da outra parte ela não pode esperar eternamente então se tem um prazo ele deve se manifestar no prazo inexistindo prazo ele deve se utilizar do prazo que foi razoavelmente assinado pelo devedor porque o devedor ele pode dizer você tem prazo de tantos dias pra se manifestar já que você não assinalou o prazo pra que eu viesse cumprir eu estou aqui esperando a sua ordem de cumprir a obrigação eu tenho uma promessa na promessa unilateral eu tenho a opção de venda e eu tenho a opção de compra nessa opção de venda uma das partes vai se obrigar a comprar algum bem nas condições que foram previstas ela vai estar subordinada ali aquelas condições que foram previstas é a promessa de compra já na promessa de venda que é o que a gente chama de opção de compra eu vou me obrigar a vender um determinado bem então se eu me obrigo a comprar um determinado bem em condições previstas essa promessa essa promessa unilateral a bola está ali com aquele que está vendendo e é promessa de compra mas se eu estou numa promessa de venda eu que estou com a bola toda e aí eu que vou me obrigar a vender um determinado bem então em determinada situação eu vou estar sem a possibilidade de opinar porque eu vou me obrigar a comprar algum bem em determinada condição mas em situação oposta essa unilateralidade vai estar para comigo que vou vender ali algum bem em ambas as possibilidades promessa de compra e promessa de venda uma das partes vai estar ali ditando as regras e a outra vai ter que se subordinar o descumprimento da promessa unilateral sujeita o inadimplente a idenizar perdas e danos ou a execução específica gente é a mesma regra que a gente viu no 464 e no 465 ou eu peço a execução forçada ou então eu vou considerar desfeita aquela obrigação mas em ambos os casos eu vou poder pedir perdas e danos ou eu deixo para lá ou eu insisto em ambos os casos eu vou poder pedir perdas e danos tá certo? ainda no 466 a observação que eu trago aqui para vocês é tratando-se de opção de compra irrevogável válida irregular uma vez não cumprida pelo devedor da obrigação é permitido ao credor obter a condenação daquele que emitia a manifestação de vontade a que se comprometeu sob pena de não fazendo produzir sentença com o mesmo efeito de contrato a ser firmado vai haver aqui uma conversão dessa promessa para um contrato definitivo por quê? porque existe a irrevogabilidade nessa opção de compra e se ela é irrevogável ela vai ter que se converter em um contrato definitivo não é possível voltar atrás então o efeito que vai ser produzido na sentença é como se o contrato tivesse sido firmado como se o contrato ele tivesse ali se tornado um contrato definitivo certo? isso vai valer na opção de compra e também vai valer em contratos preliminares lembrando que nos contratos preliminares a gente tem a possibilidade da cláusula de revogabilidade que a exceção tem que vir expresso mas nesse caso aqui em específico houve o inadimplemento da parte e essa opção de compra era irrevogável o que faz com que ao pleitear em juiz a execução desse contrato já se torne definitivo esse contrato que era preliminar tá ok? gente aqui eu encerro as observações em relação ao contrato preliminar espero que todos tenham entendido encontro vocês na próxima aula bom estudo a todos